7 motivos para comprar o Poco X5. Vamos lá! Temos agora no mercado um dos maiores custo-benefícios agora de 2023. O Poco X5 chegou e chegou pra realmente fazer sucesso. E eu quero que começar falando o primeiro motivo, que é a sua tela. Nós temos um aparelho com uma baita tela. Nós temos 6.67 polegadas no Poco X5. E pra melhorar, essa tela é de extrema qualidade. Estamos falando de uma tela AMOLED com a resolução Full HD Plus e com 120 Hz de velocidade. É muita coisa boa num aparelho só. E juntando com isso, eu trago já pra você o segundo motivo, que é o seu processador. Que combinado com essa tela, vai trazer uma experiência bem agradável pra você. Nós temos aqui a presença do Snapdragon 695. Que pela faixa de preço, é um processador bem bacana, bem legal. Só pra você ter uma ideia, os testes de benchmark da Kimovil, bateu a pontuação 395 mil pontos. Sério, é uma pontuação muito agradável. Por um outro motivo que já já eu falo pra você, mas continuando aqui, você vai ter um bom processador pra você jogar, abrir vários aplicativos ao mesmo tempo, maratonar séries e filmes, tudo isso com este excelente aparelho. E como eu disse, o terceiro motivo que teria tudo a ver é o seu preço. Pois é, agora neste momento você consegue adquirir, no momento que eu tô gravando esse vídeo, comprar o Poco X5 por R$1.250, já que estamos agora no momento de lançamento dele. Claro que o preço pode estar variando, dependendo do momento em que você estiver vendo esse vídeo. Então já aproveita, dá uma olhada nos links na descrição pra adquirir aí o seu. O quarto motivo é o seu sistema operacional. Ele já vem de fábrica com o Android 12, claro que já vai receber a atualização para o Android 13 e já vem também com a MIUI 13, que já já vai ser atualizado para a MIUI 14. E o quinto motivo é a sua tecnologia, porque como nós já sabemos, o Poco X5 é 5G e isso é muito bom. Estamos pegando a melhor tecnologia agora presente no Brasil. Claro que dependendo do lugar onde você more, talvez ela não esteja bem avançada, né? Está chegando a um pouquinho em vários locais do Brasil e você já vai ter a possibilidade de comprar um aparelho que vem com essa tecnologia. Então pensando no longo prazo, você que quer ficar 2, 3 anos com o aparelho, vale a pena ficar de olho por ter 5G presente. E o sexto motivo é as funcionalidades presentes nele. Nós temos NFC, sensor de infravermelho. A tecnologia Dolby Atmos está presente nele também, então você vai ter uma boa qualidade sonora. Então são bastantes coisas legais pra você conseguir usufruir do Poco X5. E o sétimo motivo eu só conto depois que você deixar aquele like, porque, poxa, essas informações tenho certeza que já te ajudou a você ficar aí de olho. Hum, compra um Poco X5 ou não. Então deixa o seu like, vem fazer parte da família, se inscreve no canal, deixa o sininho de notificações ativado. Assim você não perde nenhum conteúdo novo que eu trago aqui. Olha só que coisa boa. Fica sempre na frente na hora de fazer uma compra inteligente. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. E o sétimo motivo é o seu carregamento. Na verdade não é bem o carregamento em si, mas a velocidade de carregamento dele. Porque esse aparelho tem 33 watts de potência de carregamento e já vem na caixa com esse carregador. Isso é excelente. A gente leva em consideração o preço que eu já mencionei anteriormente. Porque normalmente nessa faixa de preço, você não consegue adquirir nenhum aparelho com 33 watts de potência não. Normalmente é 15, então é um ponto também pra você ficar de olho. E ó, dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, o CompraFest. Vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.